Eu separei oito mobs do Minecraft e eu vou transformar cada um deles em uma emoção do filme Divertidamente 2 E pra completar tudo isso, a gente vai entrar na cabeça dela pra poder separar as ilhas de cada personagem Então beleza, dessa lista aqui, o primeiro que a gente vai fazer vai ser a alegria E aqui do lado, a gente tem como se fosse a cabeça da Riley Beleza, e se eu vier subindo pra cá, dá pra ver que tem a central de comando dos Divertidamente E olhando aqui na frente, dá pra ver que a gente vai transformar o mob da ovelha na alegria Só que não é qualquer ovelha, tem que ser uma ovelha verde pra combinar com ela Tá, beleza, as ovelhas a gente já tem, só que é aquela questão né Mas é só a gente pegar isso aqui, e beleza, agora sim, a gente consegue fazer a nossa ovelha verde Ela não precisava ser necessariamente verde, porque no programa eu vou transformar a ovelha Mas eu queria deixá-la parecida com a alegria, pelo menos um pouco Beleza, já tô aqui no aplicativo Blockbench E pra gente começar a fazer o nosso mob, ovelha no caso fica igual a alegria Eu vou começar a criar a parte do vestido dela Adiciona aqui um cubo, e em cima dele a parte do corpinho Dá uma suavizada aqui dos lados, e em cima Agora a parte do vestido, a perninha, puxa, mais uma Seleciona e duplica pro outro lado Agora a parte do pescoço, o braço, aqui, mais um Bom, eu também vou começar a fazer a textura do corpo dela O vestido dele é uma cor assim, um pouco mais limão né Igual eu tinha colocado lá na ovelha Aqui no braço também, beleza E ela tem uns detalhezinhos aqui na roupa Que é como se fossem umas florzinhas Só que tem que dar um jeito de fazer isso aqui ficar bonito né Acho que assim fica legal Adiciona aqui também Tá, já tá tomando um formato bem bom Olha só, eu criei a textura, botei as coresinhas e tudo mais Agora adiciona a cabeça Puxa aqui a parte de cima Eu também vou precisar pintar a cabeça dela né, obviamente Aí eu vou adicionar a pupila Duplica e puxa pro outro lado Ó, eu gostei da textura como ficou O cabelo, boca, nariz Agora um detalhe, estica Puxa aqui, seleciona e rotaciona E beleza, eu consegui adicionar as ovelhas aqui no Minecraft Olha isso Elas ficaram bem legais, olha isso Eu acho que combinou com os modos de vestir a mente A cabeça dela tá um pouquinho torta Mas tudo bem, porque a cabeça da ovelha normalmente fica aqui na frente ó Então obviamente que se a cabeça se movesse Ela ia ficar um pouco torta Mas sem problemas Bom, se a gente derrota a ovelha, é, vai dropar a lã verde igual eu tinha imaginado No caso todas as ovelhas né Essa aqui não dropou? Ah, dropou sim, dropou lá sim Pera aí, tinha mais uma aqui na frente E beleza, o nosso primeiro mob tá completo E agora que a gente terminou o primeiro modelo Aqui na frente eu tenho as ilhas das remoções É como se fosse a cabeça da Riley Igual no filme E toda vez que eu completar um deles Eu vou colocar aqui pra nossa coleção No caso, o nosso primeiro foi a alegria Então beleza, essa aqui é uma parte mais criativa né Que eu vou usar apenas como museu e estoque pros modelos Beleza A primeira partida pronta Só que agora falta todos os outros oito personagens pra gente fazer nesse vídeo Ok, então a gente já tem muitos personagens pra fazer Sem enrolação, vamos já pro próximo Que vai ser a Raiva E o personagem que a gente vai transformar, no caso o mob É o Strider Beleza, até que faz um pouco de sentido Porque ele é vermelho né Ele fica lá no Nether nadando pela lava E o Raiva tem fogo né Então ok O Strider, ele é um bichinho meio difícil de pegar né Mas tudo bem, vamos lá Eu vou pegar o bloco de Nether hack Vai ser mais fácil de chegar até ele Eu poderia pegar as madeiras Que tem aqui do lado Só que, ah, não sei Porque elas meio que vão queimar na lava né Então não faz muito sentido Beleza, então é só a gente ir fazendo uma ponte até lá Aí vai, 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 vai Ó, eu faço uma ponte muito rápida véi Isso, caraca Tá, ok Eu vou ficar aqui do lado Olhando ele E eu vou lá no programa Bom, vamos lá fazer ele Ele é um bichinho um pouco mais achatado né Ele é pequenininho Então eu vou criar aqui E aí puxo um cubo aqui pra baixo Pra fazer as perninhas Ele tem perninhas bem curtas Por sinal Coisa assim ó Coisa de meio pixel, tá vendo? Eu já vou começar a colorir ele Nessa parte aqui é os pés Então eu vou tentar fazer uma textura de sapato Eu uso um estilo muito bom de fazer a textura Que é o seguinte Tem essa cor aqui que é preta bem forte Eu diminuo a opacidade dela E quando eu passar vai ficar mais fraco ó Aí quanto mais eu passo Mais escuro fica Então tipo se eu passar várias vezes ó Vai ficando tipo mais escuro Então no final das contas Já tá tomando uma forma Aqui ó Adicionando um cinto Novamente faz uma textura um pouco mais escura aqui embaixo Com o preto Passa de novo pra ficar mais escuro De novo, de novo, de novo Todos brincando Não é tanto assim não Também Aqui adiciona a gravata dele Ó já tá ficando bem legal Pega aqui Duplica Puxa pra baixo Beleza A manga E a mãozinha Seleciona Duplica Puxa pro lado E rotaciona A cabeça Dá uma suavizada aqui E aqui do outro lado Adiciona um detalhe Duplica Puxa pro lado E rotaciona de novo Aí perfeito Nossa já tá ficando muito bonito Falta a boca dele Que é assim Humor né O engraçado é que se a gente girar A raiva tá feliz Tô brincando Não é assim Uma pupila Duplica E rotaciona de novo Faz duas no caso né Aqui agora ele bem bravo A outra E por final O fogo E agora voltando aqui pro Minecraft A gente tem Que isso A gente tem striders Pra todo Nether E meio que combinou muito Porque a cor dele vermelha ficou A cor dele combinou demais com o Nether Tá Eu não tenho uma cela Senão eu poderia montar nele Eu acho Pera aí É eu acho que não vai dar pra montar nele Deixa eu ver Não não dá Mas beleza Sem problema Porque a gente já tá aqui de novo Nas ilhas da cabeça da Riley Onde a gente pode completar mais uma parte Que no caso é a da raiva Olha só Fala pra mim o que vocês acharam do modelo Eu achei muito bonitinho Mas ainda falta sete personagens das ilhas Pra gente criar Então bora lá Porque a gente tem muito trabalho pela frente Agora eu vou fazer a tristeza no caso Que é essa daqui Bom como ela é azul Eu acho que o que mais combina com ela Vai ser o Alay Exatamente Ele é azulzinho então É eu acho que vai ser o que mais vai ficar legal Eu não consegui pensar em outro mob Pra conseguir tracionar na tristeza Então bora lá Eu sei que a Lice tem aqui na frente Então é Vamos lá tentar salvar um deles Se eu não matar antes vai ser bom também né Só vou pegar ele rapidinho Bom na verdade eu vou deixar ele aqui preso Eu vou lá no programa criar E depois quando a gente voltar ali dentro Vai ter uma tristeza presa Verdade Pera aí já volto Então bora lá criar a tristeza Ela também é mais ou menos igual a raiva Assim em questão de tamanho Ela é menorzinha Tá vendo Eu acho que a única que é um pouco maior É a alegria Ela tem um formato um pouco mais humanoide Não sei se vocês perceberam O resto são todos assim uns meios picotichinhos Sabe Acho que a Nojino também Ela é um pouco maiorzinha na real Tá já criei o corpo e as pernas Adicionar aqui o casaco E botei uma texturinha pra ela Beleza Ficou bem legal Puxa aqui uma manga E agora a mão Seleciona Duplica e puxa pro lado igual antes A cabeça dela Rubila Duplica A boca Eu acho que o cabelo dela Falta alguns detalhes Puxa aqui do lado Puxa aqui do lado pra dar uma suavizada Deixa eu ver aqui Beleza Tá ficou bem legal Bota você no narizinho Tá faltando alguma coisa Aí Boa Ela precisa ter obviamente Uma sobrancelha triste Já que ela é a tristeza né Então ok Aí beleza Ok agora sim Certinho Beleza voltando Como eu tinha pensado Ah Então você não quer que eu salve o Alay Meu queridinho Pode ter certeza que eu vou salvar Porque ele não é o Alay mais Agora ele é a tristeza Sai daqui fio Aí boa Ah acho que eu ferrou Nossa Eu já não tô com muita vida Nossa Cara Tristeza você vai ter que se cair um pouquinho Tá coisa básica Tá coisa de um minuto Nossa Tem uma carne Pude de ovelha Pera 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 Pulo Aqui pronto Tristezas podem ir embora Podem ir embora Vocês estão livres Aí ah tá Pensei que vocês queriam ficar presa Vixe fio vai Eu posso dar um negócio pra ele né Nossa sai fio Tá beleza Calma Eu vou ver ela em outro lugar Porque ele tá muito difícil Ah tá Agora é meu pet Como eu dei o item pra ela Vem cá Vem cá me segue Olha isso Que fofinha É meio estranho ela caminhando no ar Pra ser bem sincero Porque o pezinho dela Eu fiz caminhando Nossa os pillagers estão seguindo a gente Vem mais pra longe Beleza Vamos colocar mais uma ilha E eu acho que vai ser melhor De ver os detalhes dela Aqui ó Vou mexer de tristezas A cabeça deles Ele fica meio estranha Mas tudo bem Sem problema O que eu falei que tinha ficado estranho É essa animação de caminhando Até porque ela voa né Mas na hora eu não tinha pensado nisso Mas mesmo assim ficou muito bom Então o próximo Vai ser a inveja E o homem que eu vou escolher pra fazer ela Vai ser o afogado Eu acho que combina um pouco Porque assim O afogado ele tem a cor Parecer com a dela Que é um verde meio musgo É só que pra isso A gente vai ter que fazer o seguinte Vamos esperar ficar de noite Ok E agora Eu teria que dar um jeito de afogar ele Eu acho que isso não é tão difícil Vamos esperar Spawnar o naturalmente também né Mas assim é mais legal Vem cá Vai Aí eu acho que ele vai afogar Eu tenho quase certeza Eu só não sei se ele vai virar um afogado Mas ok E olha só Ele conseguiu virar um afogado Vamos fazer o seguinte Vamos lá pro programa E depois quando eu voltar Já vai ser a inveja Que vai estar ali embaixo Ok Vamos lá começar a criar ela Essa daquela é um pouco diferente Ela tem meio que Não é exatamente ali um vestidinho Aí puxa aqui Um braço Mão Dedo Seleciona E duplica pro outro lado Eu coloquei uma corzinha nela Agora é só a gente pegar E fazer aquela paradinha da textura Coisa básica Eu vou adicionar a perna dela aqui E o sapato Aí duplica a perna Eu dei uma texturizadinha Pra ficar melhor a roupa Cabeça Duplica Aí agora eu vou adicionar o cabelo Duplica Puxa Duplica Mais um E duplica Ela sim é feliz E uma pupila bem grande Porque ela é inveja Ela tem olho gordo Nas coisas dos outros né Olha a detalhezinha Eu reutilizei a sombra da célula E pronto Perfeita Então vamos voltar aqui Pro Minecraft É ok Eu acho que ela Ah tá ali Pera Eu vou tirar agora É assim que ela continuou Sendo um zumbi né Não muda nada Só que eu quero ver de longe Vem cá Vem aqui pra cima Ela consegue sair pra rua né Vai filho Lerda demais hein Aí caraca Ó eu não tinha feito um mob Que tinha me atacado ainda Mas com a animação dele batendo Ela literalmente Joga a cabeça pra baixo E eu tô ficando sem vida Mas ok Vamos derrotar ela Aqui pronto Ah carne podre Ó a porquera Bom vamos lá colocar ela também No nosso totem E ele ali Porque quanto mais tiver mais A nossa coleção vai ficar pronta Ah perfeito Bom ainda falta o tédio E alguns outros Pra gente poder criar Bom vamos lá O próximo que a gente vai fazer agora Vai ser o medo A gente já tá na metade Ou seja Falta só mais a metade Dessa vez eu tô fazendo muitos models Eu costumo fazer só uns 5 ou 6 Então esse vídeo já tá ficando até que longo Os próximos eu vou começar a fazer mais rápido Beleza Então o medo Ele vai ser o shulker Porque ele é roxo E eu acho que combina E beleza É ali que a gente vai achar o nosso shulker É só tomar cuidado Calma É só tomar cuidado Ah Deu esse efeito Ah já sei Eu vou vir aqui por cima Aqui Cai Assim eu acho que não tem problema Eu ficar literalmente aqui Aí depois eu volto pra ver Ele se transformar no medo Ok Eu tava pensando uma coisa aqui Antes de fazer o model do medo Que é o seguinte Ele realmente combina em seu medo Porque o shulker Ele meio que se esconde no casco Isso significa que talvez Ele tenha medo né Pra ninguém bater nele É ele combina mais com o medo Do que eu nem sei na real Tô adicionando aqui a perna dele Eu não sei uma posição boa Pra ela ficar Acho que é assim ó Assim tá bom Beleza Adiciona o pezinho Seleciona e duplica Braço Antebraço Mão E dedo Agora seleciona isso aqui Duplica pro outro lado Coisa de fazer na texturinha Agora ficou bem bonita Eu vou adicionar um detalhe aqui Estica Seleciona e duplica E vou arrumar Porque essa daqui vai ser a gravatinha dele Ficou bem legal Agora a cabeça Puxa aqui Mais um E suaviza Olho Seleciona e duplica E rotaciona o olho As roupilas né São as mesas E tem o narigão Aqui o detalhe do olho Tá mais um As sobrancelhas eu posso reutilizar E por final o cabelinho Que deu o detalhe principal Não principal né Mas importante também Tá e ok Vamos sair agora aqui pro Dendy Pera aí Ah ele tem uma cabeça também Por mais que ele é quadrado Que por que era Por mais que ele é quadrado A cabeça dele Ela meio que se mexe ó Pera Nossa eu queria descer Nossa meu sonho era descer lá pra baixo Juro meu sonho Sai 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 Aí pronto consegui Ele olha pra mim Ah ele olha pra mim Por isso que essas bolas me pegam Porque ele sabe Ele tem tipo uma cabeça lá dentro Não véi que isso Aprela véi Não pera aí Mano eles tão jogando muito Nessas bolinhas Pera aí Mano esse aqui parece um joguinho Um minigame de acertar as bolas véi Ele ficou bem bonito E eu morri Bom ok Vamos lá e colocar ele aqui Pra gente poder ver os detalhes melhor Meio que lá no Dendy Não deu pra ver direito Que ele ficava atacando negócio em mim ó A questão é Ele é tipo um bloco ó Ele não se mexe Esse é o problema Então a animação de caminhada Ele não funcionou Aí agora eu consigo ter uma noção De como é a animação dele Batendo e caminhando Porque meio que como ele não caminha Não dava pra mostrar essa animação pra vocês Mas ficou muito legal Tá bom E ok Agora depois do medo A gente vai fazer a nojinho E o modo perfeito pra ela É o Creeper Porque ele é verde E tem um detalhe também Que eu preciso de atenção Da mesma forma que o Shulker Se esconde na caixa Porque tem medo O Creeper ele explode Quando chega perto da gente Porque ele tem nojo Faz sentido né Então bora Bom então vamos criar nojinho Ela também tem um vestido Aqui eu vou fazer a bordinha também Pra suavizar A borda do vestido A sua no pé No caso era a perna Agora sim é o pé Seleciona e duplica A parte de cima Braço E estica E a mão Seleciona e duplica A textura ficou assim O pescoço Aqui E pro outro lado Eu fiz assim ó Pra fazer um formato Meio diferenciado Aqui a cabeça Detalhe E mais um Essas bochechas Aí eu adicionei o cabelo Pela cabeça dela O pila A boca Sempre com um nojinho Nariz Sobrancelha Seleciona Duplica E agora um detalhe Perfeito Ok Olha como eu fiz a animação Dela parada Tá tipo com a mãozinha Ali na boca Ó no queixo Bom mas se eu me aproximar Foi o que eu falei Ela fica com um nojinho E vai Explodir Eu acho que combinou Tá na minha opinião Combinou bastante Ela ser explosiva Bom mas vamos vir aqui E agora sim A gente já vai ter mais duas ilhas prontas Meio que a Ilha da Alegria Tá completa Porque é só ela E aqui falta só A nojinho né Que é o Creeper E aí já temos duas ilhas prontas Bom e finalmente A gente chegou A ansiedade Que é uma das principais Do filme 2 né Do Dificitamente 2 E aqui eu tenho um personagem No caso o Moby Que eu vou transformar Vai ser o Piglin Ele tem uma semelhança Com a ansiedade sim Até porque ele é alaranjado Mas o principal motivo De ser o Piglin É o seguinte O Piglin ele é meio alaranjado sim E bom no Nether Ele é tranquilo E calmo Mas agora quando ele vem Pro mundo normal Ele fica tremendo Exatamente assim Parece que ele tá com frio Até porque ele é Com a ansiedade do filme E ele treme Igualzinho a ansiedade do filme Até virar um Piglin Zumbi E bom vamos transformar ele Eu não queria esse daqui né Eu queria laranjinha Mas acho que é a mesma coisa na real Bom por via das dúvidas Vamos pro Nether Então vamos começar fazendo ela Puxa aqui A base do corpo tá pronta Então vamos com o braço Aí dedo E a mão Perna Duplica Estica Mais um Agora esse sapato gigante Duplica a perna Duplica o braço Pescoço Mais pescoço Bocão Suaviza De novo Puxa aqui Aqui E aqui Que são aqui tipo as pálpebras dela Que quando ela tá com ansiedade Ela fica tipo assim Com os olhos vai ficar mais fácil de entender Mas já que ela tá tipo ansiosa Ela fica com o olhão aqui Esticado pra cima Enquanto o outro tá tipo aqui ó Aí as pupilas E sobrancelha Bom Tá faltando uma coisa bem importante Que no caso foi adicionar o cabelo Por toda a cabeça dela Até ficar certinho Aí agora sim Olha só Não é isso que eu quero mostrar Ô o Nether Ele é uma confusão né Eu odeio vir pra cá Porque é sempre um monte de bicho Te atacando de lado De cada lado Eu quero saber se quando ele virar O Zobify é de Piglin Ah ele não vira mais ansiedade Tá mas tem um jeito de resolver isso Pera Pronto Nas configos do Mine Eu coloquei o Zobify é de Piglin Pra ser também Então agora é Piglin e os dois no caso né Bom vamos lá Que já tá ficando quase pronto As nossas ilhas Aí perfeito Agora com ansiedade Eu vou ser o devido lugar Aqui na ilha dela Nossa que gritaria velho Ah eles vão virar negócio né Mas acho que vai dar certo Quando eles virar É deu certo deu certo deu certo Eles viram normal de novo Tipo assim Mas ok Vamos lá que volta Só mais dois Pra gente terminar todo O próximo vai ser o Tédio Ah Tédio talvez Eu acho que é a Tédio mesmo Mas o homem que eu escolhi Pra transformar Foi o Enderman Como ela é bem comprida E parece que ela é Mais alto que os outros Eu acho que combinou bastante Já que o Enderman Ele é bem alto também Ele mesmo Então Quero olhar pro olho dele né Se fosse Ai Bom vamos lá esticar aqui E o corpo vai ser bem longo Como eu tinha comentado Acho que ela é mais comprida de todos né Tem alguns pernões Normalmente o pessoal Dizmente É mais pequenininho Tem umas pernas um pouco menores né Ela já não Estica aqui E aqui Puxa o braço Antebraço Mão E dedo Seleciona e duplica Pescoço Aqui o queixo Continua a cabeça E aqui em cima Adiciona na boca As pupilas Cabelo Sobrancelha Aqui E o nariz Prontinho Beleza Eu queria saber Onde é que tá o eixo Aqui Aqui Ai ele entra com aquela Lavarada de ficar olhando pra mim Deixa uma animação de batendo Ó Ele dá um tapão E quando ele fica parado Ó Eu coloquei ele nessa posição De cabeça e brava pra baixo Com preguiça Ô meu querido Vamos parar de bater Bora parar Aí prontinho Vamos lá Bora lá que depois desse Só vai faltar mais um Aqui ó Junto com as invejas A gente adiciona O tédio Ali já tá pronto a ilha Aqui já tá pronto a ilha Aqui também E só falta mais a vergonha E é Ele Eu vou transformar no porco E é o único motivo Porque ele é rosa Eu achei que combinou rosa né Mas Tendo isso eu não consegui pensar Em nenhum outro mob Que combine tanto Aqui ó Aqui tem porquinhos Eu tinha Esse porco aqui não tá bem Mas independente ó Vai ser esse daqui mesmo Então bora Esse aqui já é bem diferente A estrutura dele É maior que os outros Puxa aqui Enquanto todos os outros Eram bem pequenininhos Assim Ele não Ele é já bem maior Então a gente faz um corpo assim Puxa aqui Ele tem uns braços longos também Aqui é a parte do antebraço Pega e duplica Ele é meio corcundinho Ele usa um agasalho Não é agasalho É um moletom aqui por cima Com uma toquinha Que fica aqui em volta Na cabeça dele Então ele tem um narigão enorme E olha Tem um detalhe aqui ó Já que é um moletom casaco Puxa Chica E beleza E a sobrancelha Ficou legal tá Muito legal E beleza Nossa esse porco é Coitado dele Aí ó O porquinho normal Deixa eu ver O porquinho é que ele não bate né Então não precisa muito bem Com a animação dele de bater Mas quando ele tá parado Sem caminhar Sem nada ó Ele fica com a mãozinha Tipo aqui Nossa tá com vergonha Sabe Fica com a mão no queixo Igual no Divertidamente mesmo E aí beleza Porco normal mesmo Dá pra carne Ok Então todas as ilhas Ficaram prontas Com os nove personagens De Divertidamente Comenta aí embaixo Qual foi o seu favorito E aí